oi então a gente prometeu voltar a fazer os vídeos do canal e a gente então tá voltando a fazer os vídeos do canal eu sou Luiz Henrique Oliveira caso você tenha se esquecido de quem eu sou eu faço os vídeos aqui no canal 5 tons e agora também isso é editor-chefe do hit site que é um site ligado ao R7 então a gente vai falar aqui no canal além de filmes e séries outros assuntos também relacionados a celebridades e etc os que tais Lucas tá aqui ainda comigo você pode se perguntar aonde a gente tá que no outro vídeo não expliquei né no vídeo que eu falei que ia voltar a trabalhar com o canal a gente está em Tapetininga interior de São Paulo a gente saiu de São Paulo capital e a gente veio para o interior de Tapetininga que é a terra onde eu fui criado né eu sou de Capão Bonito com uma cidade do lado mas agora estamos aqui todos morando em Tapetininga que é uma cidade muito tranquila mas a gente achava que era mais tranquila porque a gente pensou poxa vamos para lá para a gente gravar vídeo que é mais quieto não tem muito barulho né a gente mora do lado de uma igreja tem uma avenida abriu uma academia essa semana então bom vai continuar tendo barulho dos vídeos a gente andou 170 km para a gente fugir do barulho para poder gravar vídeo normalmente a gente não consegue se livrar do barulho então desde já peço a vocês desculpas pelos eventuais barulhos que podem aparecer no meio do vídeo tá bom mas o que acontece é que a gente vai fazer um especial rápido de pequenos vídeos sobre o Oscar 2023 o Oscar que vai acontecer no dia 12 de março né esse ano ele está ligeiramente previsível mas algumas coisas aconteceram nas últimas semanas principalmente BAFTA né que foi uma coisa assim que deixou a gente um pouco surpreso porque eles premiaram nada de novo no front que é um ótimo filme inclusive né mas é um filme alemão da Netflix do qual a gente vai falar quando a gente chegar nele aqui mas não é um filme para ganhar o Oscar de melhor filme inclusive a primeira versão dessa história né que é baseada num livro famoso alemão ela já ganhou o Oscar de melhor filme lá atrás acho que foi o terceiro Oscar de melhor filme entregue né na terceira edição do Oscar evidentemente mas enfim antes da gente chegar essa parte a gente vai falar um pouquinho nesse primeiro vídeo sobre melhor animação e melhor roteiros deixa eu pegar a lista então o que acontece a gente tem aqui melhor animação cinco filmes que é a fera do mar gato de botas dois o último pedido Marcel the shell with shoes on e Pinóquio do Guilherme Doutoro a Ninja Red crescer uma fera desses filmes aqui na nossa opinião o melhor filme de todos eles não tem como ser outro é o Pinóquio do Guilherme Doutoro mas por que foi feito pelo Guilherme Doutoro só isso já é o suficiente para garantir um Oscar para esse filme porque ele conseguiu pegar a história do Pinóquio e transformar a história do Pinóquio bem diferente daquilo que a gente já conhecia né apesar do coração da história ser o mesmo mas a ambientação tipo né de história que é contada ela é mais profunda apesar de ser mais sinistra como é normalmente nas histórias do Doutoro quem poderia tirar o Oscar do Doutoro esse ano seria Gato dos Botas 2 que foi uma grande surpresa um filme que eu achei que ia ser um qualquer coisa e ele fala sobre mortalidade que é uma coisa que sempre agrada mais adultos do que as crianças tem um fundo mais profundo por mais de ser assim né nesse filme que eu achei que não teria mas não vai ter jeito o filme que vai receber o Oscar de melhor animação esse ano vai ser o Doutoro vai levar o seu terceiro Oscar para casa que já tem diretor e já tem melhor filme pela forma da água de 2017 eu gosto muito Doutoro acho que ele merece todos os Oscars que ele concorre na vida a partir de agora tem que ganhar Doutoro 3 e Lady Gaga 1 Lady Gaga tá indicado esse ano a gente não vai falar de melhor canção aqui nos vídeos mas ela não vai ganhar atenção quem vai ganhar vai ser o RRR lá o filme indiano que é um filme muito bom inclusive não vamos nos alongar a gente vai falar sobre o roteiro adaptado roteiro adaptado a gente tem cinco também como sempre né temos cinco produções concorrendo que isso seriam entre mulheres glass onion misterio finalizado livre nada de novo no front e Top Gun Maverick acontece que aqui bom se não for nada de novo no front para dar um prêmio para nada de novo no front que não vai ganhar o resto imagino eu vai ser glass onion que é o filme mais surpreendente dessa lista inteira porque glass onion como a gente sabe que você vai assistir entre facas e segredos é melhor do que entre facas e segredos é um passo à frente de um dia de facas e segredos é um filme muito bem feito muito bem pensado e o roteiro ele vai descascando que nem uma cebola mesmo cheio de camadas e cada hora que você pensa que está indo para um lado para outro lado é um mecanismo né é um mecanismo muito bem pensado parabéns para Rian Johnson conseguiu mais uma vez fazer um filmaço tá mas no fim das contas acho que vai para nada de novo no front mesmo infelizmente não que o filme seja ruim mas acho que não merecia também tanta indicação assim roteiro original a gente tem os banshees de nishering os falbermans tar triângulo da tristeza e tudo em todo lugar ao mesmo tempo antes de eu falar sobre essa categoria a gente já fala aqui nesse primeiro vídeo está proibido criticar tudo em todo lugar ao mesmo tempo não ousem chegar nos comentários aqui falar eu não gostei do filme vai ser banido eu vou bloquear você então não faça isso certo já fica aqui a nossa torcida tudo em todo lugar ao mesmo tempo mas nessa categoria a gente tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo liderando e talvez a gente tenha uma surpresa com os falbermans que estão doido para dar um oscar por spielberg provavelmente não vai ganhar diretor pode ser que ele ganhe o oscar de melhor roteiro mas correndo por fora está os banshees de nishering em história sem contato em todo lugar ao mesmo tempo em história pelo que ela quer passar para a gente é o melhor roteiro do ano com certeza bom então esse é o primeiro vídeo sobre o oscar que a gente vai lançar espere o próximo vídeo a gente vai falar das atuações da direção de melhor filme mas a gente vai fazer só um comentário super rápido tá a gente não vai se alongar muito é só as nossas opiniões aqui em relação ao que vai ser o que a gente precisa para a gente poder chegar até você nossos vídeos chegarem até você tá bom e se você continua inscrito no canal muito obrigado por aguardar quase sete meses sete ou oito meses que a gente ficou aí sem gravar vídeo mas a gente vai voltar tá bom é isso então por enquanto muito obrigado para você e até logo tchau